Vem junto a mim, ouvir a canção feita na solidão. Põe teu ouvido na palma da mão, assim, no meu coração. Se tu crees que o céu distante chora a luz do luar, chora a luz do luar. E goteja em teu semblante. Tu não me vês chorar. Tu não me vês chorar. Se crees que um anjo agora é quem canta com saudades de ti. Sua canção é que te encanta e chama, e chama por ti. Ele sabe que o meu pranto chora o meu mal de amor. E sua voz é o meu canto. Que chora a minha dor. Que chora a minha dor. Ouve então no luar de encanto, na canção que eu fiz. Implorando-te no meu pranto, vem me fazer feliz. 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 Vem me fazer feliz.